Deixa eu baixar o brilho, que sei lá. Não, você colocou na live, velho. Não, eu abaixei quando eu coloquei na live. Tipo, assim, eu vou mostrar as coisas. Cheio, ó. Fiz assim, ó. Cheio. Que? Será que ele é MC, velho? Que? Grafite daí. Aê, família! É o seguinte, gurico ou messa? E aí, gente, solta o beat. Gurico ou messa, velho? E aí, gente, solta o beat. 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 Trelina no Draco. Uou, 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 uou. E eu era apaixonado pelo irmão do Draco e George. E se batalha da ordem, batalha da noite. Mas ela virou a carne e migrou pro Tik Tok. E se batalha da ordem, batalha da noite. Meio, uou, uou, uou. Fui apaixonado pela tal irmão do Draco e George. Na verdade, rimar com você é tipo um fake moche. Eles falam que eu bato em cabeça, mas não, não só vejo a cabeça batendo. Que é a sua no chão. E quanto isso, meu mano, eu tô entendendo que eu fiz um samba com o seu completo favorito. Mano, eu nunca me limito. Na verdade, esse é o lit, mas na verdade eu falito. Você que possui um quadrito, como se fosse a China. Mas se entendia que dá seus dois olhos. Na verdade, meu parceiro me durou uma lama e tá aqui. Corta teu pescoço e tem um sepulho. Cê faz isso, eu não dou rap, parça. Hum, nem me, te volto para dormir. Eu não vou me redimir. Meu parceiro, cê não entendeu? Eu vou me repetir, morô? É que batalha contigo é tipo saborear um belo peixe de ato. Eu não sou o Draco e o Josh, não é assim que as coisas acontecem. É por isso que eu não sou o mano que vai chegar e desmerece. Eu tô honrando a minha família quando a noite anoitece. Por isso que eu não sou o Josh, eu salvo a família. Eu tô tipo o Jesse. Jesse, fique me. Eu tinha o B.O. pro meu irmão. Só que pra salvar o baseado dele eu fiz o meu peito cuzão. Coloquei o meu peito a bala, vá. Poder salvar a família. Eu continuo fazendo minha parte, minha rima é uma bala que já engatilha. Sua rima é uma lâmina, por isso que a ideia é fodida. É irônico a hipocrisia de quem prega o discurso de salvar a vida. Né não? Agora você quer matar? Sabe que agora é sem fé. Só que a lâmina que eu tenho é pique braves na barra do boné. Barulho, 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 barulho pra um só e com vontade. Barulho, quem é gostou das rimas de Guri? Barulho, quem é gostou das rimas de LIT? LIT pela plateia, jurado 3, 2, 1. LIT 1 a 0, não se tá perdido, é a hora que terminou, começa. E tudo que vai, volta! E é isso, vamo que vamo. It's costing your baby. It's costing your baby. Que bom, hein? Aquele que engraçado. É isso, vamo que vamo. Armamento é russo. Ah, você quer matar e falou da aparência. O armamento é russo. É, a hipocrisia se falou duas vezes com o seu discurso. Né não? Porque não fala da aparência. Agora fono é pelo pódio. O seu discurso de amor se transformou em discurso de ódio. Né não? Como que você fala da minha aparência? Se eu falo da sua, vira vitimismo. Ah, reticências. Ele falou da minha. Ele não pode falar. Ele tá à toa. É por isso que eu te falo que a sua rima não é boa. Ele é tipo o Loxo do Tori Tori. Ele finge que é à toa. Só que no final das contas você tá fingindo porque você é um merda como pessoa. Mano, quem falou da sua aparência mantém a essência. Desde o pré eu tô vendo que você mantém a prepodência. Você falar que você é o Jesse Pinkman. Quem que é Jesse Pinkman perto de Walter White? Eu pergunto pra você. Sei my name. Você responde Guri Golden Light. Você tem que ser a minha palma de beleza. Minha meta é que nem minha aqui. Mano, 99% de pureza. Pra você comer, mano. Vai tomar no cu. Igual minha metanfetarina. Meus inimigos ficam azul. Eu passo dentro de um trailer. Mano, por isso você tá à toa. Eu tô dentro de um estúdio fazendo droga. Cozinhando rima boa. Pra você compreender que eu não vim barganhar. Eu não vim apanhar. Eu vim pra te bater. E não tem nada no mundo. Nem tua cara feia que me passa com o T. Terceiro, terceiro, terceiro. Terceiro round pela plateia. Jurados 3, 2, 1. Terceiro round. Terceiro round, né, o Caza? Vamos, vamos. E, Demis? Isso aí não é ideia, não. Terceiro round, pai. É isso, família. Lich, começa, né? Lich, começa o terceiro round. Vamos que vamos. Sem mais delas. Achei só tão ótimo. Achei. Tchau, tchau. É um pouquinho de japa White Records Versão Brasileira Dentro do Outer White Eu fui muito mais maloqueiro Apoiei muito mais E fui muito mais verdadeiro Você estudou Investiu Até seu dinheiro Só que não esqueça Que na rua Eu que cheguei primeiro Mas quem procurou o próprio professor? Querendo ter uma responsa Querendo fazer droga Mas sabe a química Pra que faturar uma zonça Não tô entendendo, parceiro Por isso agora acima a responsa Cê quis entrar no mundo do crime Depois você não segurou tua bronca Mas eu comecei primeiro Por isso que cê não continua Você é o professor que tinha tudo Mas não tinha o conhecimento da rua Não é não? Por isso que no fim cê foi o Zé Pompinho Fechando com polícia Nessa família Onde foi seu final Começou meu caminho Mas eu que matei a polícia Por isso que você só vive com a sua malícia Você não é o Jesse Pinkman Do ofício eu sou o próprio osso Eu sou o Outerwart Você é Scaler Mulher não se meta nos meus negócios É fusão É fusão Sabe que agora cê desanima Só que eu sou tipo o cara Um duinho de netorói Eu tô na frente da firma Sabe qual o problema, fusão? Quem equipa a plateia? O que adianta você ser um traficante Se seu parente é do Téa? É a cidade de Deus Cê não entende de nada Eu te junto agora e copo encheia Cê acha que é foda E que você tá prosperando Tô vendo um tranco na minha frente Eu sou louco ringue E você é Los Polos Hermanos Na minha família Não vai ter polícia Eu só fecho pros meus Porque a vida não é um trafico Do Heisenberg É de cidade de Deus Você tá entendendo fusão Sabe que eu já sou verdadeiro Você vai deixar um fuzil na minha favela Só que vai voltar sem dinheiro É a cidade de Deus Não é a cidade dos homens Aqui na rinha Não tô entendendo de nada Só tô vendo o litio fazendo gracinha Se cê tá cuidando da sua vida Eu tô cuidando da minha Cidade dos homens Vista a sua cerola E fará de ser laranjinha Vocês já viram como é que foi? Certo família? E aí Vocês viram como é que foi esse áudio certo? Eu também A votação depende de vocês e dos jurados Tá na mão de vocês Eu não sei de nada Barulho pra o sol e com vontade Barulho quem gostou das rimas de LIT Barulho quem gostou das rimas de Guri Guri pela plateia Jurados 3, 2, 1 LIT próxima fase Barulho pro Guri família Caramba LIT